Comodismo Farras 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 O interior resgata o tom, talvez você nem lembre mais Pra fazer o que se gosta, cumprimentando mão em mão Uma ideia na cabeça, sem toneladas de emoção Pra fazer o que se gosta, cumprimentando mão em mão Uma ideia na cabeça, sem toneladas de emoção Pra fazer o que se gosta, cumprimentando mão em mão Uma ideia na cabeça, sem toneladas de emoção O que é isso?